Gastronomia Portenha, nesta edição, Delícias do La Boca, um cantinho da Argentina, bem aqui em Americana. Vocês degustaram empanadas com uma massa integral, chamasa brasileirada com um pouquinho de carne seca, abóbora, e depois as clássicas, né? A carne e a carne apimentada. A empanada comporta muito bem uma entradinha, por ser uma massa fininha, que acompanha o momento, a bebida, sim, ela deixa muito e deixa um espaço para depois, o prato principal. Teve também a provoleta. A provoleta não pode faltar. Aqui uma das entranhas que mais sai é a nossa provoleta. Queijo provolone, defumado, não tem segredo. Acho que é o forno mesmo que dá aquele sabor, com o chimichurri e pãozinho caseiro feito aqui pela gente. O prato principal? O prato principal, desta vez, escolhemos um dos pratos que mais sai aqui na casa, que foi uma adaptação que a gente teve há muitos anos atrás, que é realmente um corte que na Argentina não se utiliza muito, que é a picanha. Aqui o brasileiro, um churrasco, não pode faltar a picanha e para nós foi uma adaptação, né? Porque na Argentina não é uma carne muito consumida na grelha, mas a gente trouxe ela, trabalhamos com a picanha argentina, uma picanha bem pequena, cada picanha nossa, a peça tem aproximadamente 600 gramas, então uma picanha dá uma porção para duas pessoas. A picanha tem um barmoreio justo, acompanha a batata frita, trabalhamos também na diferença de vários lugares, não trabalhamos com angus, trabalhamos com a raça, com outra raça europeia, chama Herre, foi criada na Argentina. Então para aquele que não quer abrir mão da sua picanha, o La Boca também tem uma picanha maravilhosa. Só para a gente fechar, o brinde foi com uma bebida especial, né? O brinde a gente fez com o Porto La Boca, a gente não tem o que falar, né? Porque você é suspeito, você só bebe isso aqui, é um drink, agora que está vindo outra vez o calorzinho, está chegando o verão novamente, embora esteja no inverno, um drink muito refrescante, enviando o Porto Branco, um pouquinho de cítrico para dar aquele corpo, no drink, um pouquinho de limão siciliano, hortelã, então fica um drink muito ameno, fácil de beber, e a cerveja tem que ser quilmes, bem chelada.